Vai dizer na bucetinha, e não para não na vinha Vai dizer na bucetinha, e não para não na vinha Você me dizer que é braba, é mole, eu quero ver você mostrar isso na treta Te pegando de quatro, tacando um perubolado, e você dizendo Bota essa porra na minha buceta Aí eu vou dizer que é boa, que doerém Aí eu vou falar que é boa, que doerém Toma, 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 Tom Rala, 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 porque tá no chão Me jogando assim, pra cima de mim Eu venho sem jeito, rala, porque tá no chão Me jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Vai descer na bucetinha, e não pula a dolorinha Vai descer na bucetinha, e não pula a dolorinha Você me dizia que é braba, é mole, eu quero ver você mostrar isso na treta Tô te pegando de quatro, tacando um peru bolado E você me dizia, não bota essa porra na minha buceta Aí eu vou dizer que é bom, que do erring Aí eu vou falar que é bom, que do erring Toma, 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 toma Na pepeca, leite, nem Toma, 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 na pepeca, leite, nem Toma, 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 na pepeca, leite Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, vem esse jeitinho Rala, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rala, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, vem esse jeitinho Rala, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Vem jogando assim, pra cima de mim Vem jogando assim, pra cima de mim